Música 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 Para eu, eu tenho um problema Não me esqueça de não me esquecer Eu não me esqueça de um problema Para eu, eu não me esqueça Não consigo entender 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 E tanto o mal É a verdadeira A vida mais É a chance . . . . E aí Capitão de estipis, daí que não atangamos Que não dê o que eu nunca mais Que sim, o sol está em seu laranja Eu não vou, eu estou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. A CIDADE NO BRASIL